que tem a sua parada aí de inverno que será retomado agora no dia 23 desse mês para a equipe do Bayern Leverkusen que é o quinto colocado no Campeonato Alemão aí você já está vendo uma das estrelas da equipe do Bayern Leverkusen o camisa 7, o Tite Arito Hernandes artilheiro do time no Campeonato Alemão o árbitro autoriza e a saída de bola o Internacional já deu o bote ali com o Sachi já conseguiu a primeira roubada de bola depois o passo saiu errado a bola está rolando, começa para você Inter e Bayern Leverkusen direto de Orlando na Flórida o torneio que reúne nove times cada time fará duas partidas aquele que somar mais pontos que levar a melhor nos critérios de desempate se necessário ali o desempate vai ser considerado campeão vai ficar com o título do torneio da Flórida e por falar nisso o Atlético Mineiro deu um passo importante ao vencer por 3 a 0 que querem fazer saldo no seu primeiro jogo depois teremos um enfrentamento exatamente entre dois brasileiros o Internacional e o Atlético Mineiro o Internacional já tem aí um escanteio e o D'Alessandro vai para a cobrança perna esquerda do D'Alessandro levantou a bola veio fechadinha ali tem rebote, o Sachi bateu gol do Internacional Eduardo Sacha com um minuto de jogo abre o placar para o Internacional pegou bonito de primeiro Sacha depois da cobrança de escanteio a equipe do Bayern não conseguiu afastar ali depois do toque de cabeça do Ed vai e o Sacha pega de primeira na caída da bola perna direita na bola o chute cruzado no canto esquerdo do goleiro Leno e o Inter sai na frente em Orlando 1 a 0 para cima do Bayern Leverkusen não deu nem tempo aqui do Rafael Rezende falar sobre o duelo entre o Internacional e o Bayern Leverkusen o Inter começa o jogo praticamente vencendo por 1 a 0 o gol com um minuto Rafael Rezende tudo bem Moreno? boa noite um abraço aos amigos do Sport TV uma expectativa interessante por esse time do Inter que mantém boa parte da base a gente lembra que só o Fernando Bob não estava no grupo do Inter no ano passado dos titulares de hoje e mantém o seu treinador então tem uma sequência de trabalho uma sequência de pensamento olha o Vitinho apertou roubou a bola depois se atrapalhou no toque ali o Sasha e o Bayern manda essa bola pela lateral lateral aqui que o Willian vai fazer a cobrança consegue a recuperação a equipe do Bayern e afastou ali o André Ramalho nesse momento com problemas na transmissão aí no áudio né que vem desde lá o estádio de Orlando e o jogo está parado ali aí você vê o Zagueiro Paulão vão aproveitar a paradinha até para trazer a escalação da equipe do Internacional para esse jogo a estreia do Internacional no torneio da Flórida o Inter aí para as primeiras observações aí do técnico Argel vem com Alisson William, Paulão, Hernando e Arthur meio de campo com o Rodrigo Dourado a estreia do Fernando Bob o Anderson e o D'Alessandro o Eduardo Sacha e o Vitinho completando a equipe colorada daqui a pouquinho a gente dá uma passada aí na escalação do Bayern Leverkusen que tem esse aí o Wendel lateral esquerdo ex-grêmio jogou no arquirrival do Internacional aí o Kisling levou para a entrada da área o Bayern Leverkusen chega tentando o gol de empate na linha de fundo vem cruzamento tira o William de cabeça o rebote do Wendel ele ajeitou para dentro da área o Ticharito tocou e aí vem a finalização do Tchau Ranoglu acabou pegando mal mandando a bola pela linha de fundo o tiro de meta então vamos mostrar aí para você a escalação do Bayern Leverkusen que tem o goleiro que é considerado o titular é o goleiro Lennon enquanto você está revendo a finalização do ruim do Tchau Ranoglu então o Bayern Leverkusen vem para essa partida com o goleiro Lennon o Edvai o Taa o André Ramalho e o Wendel meio de campo tem o Kramer Frey Belarabe e Tchau Ranoglu e mais à frente o Ticharito Hernandes e o Kisling a escalação do técnico Roger Schmidt fazendo uma mescla de jogadores titulares considerados titulares do time do Bayern Leverkusen e alguns que são opções mas tem jogadores importantes como o goleiro Lennon o Kramer o Belarabe o Tchau Ranoglu o Kisling e claro o artilheiro do time o Ticharito Hernandes é um time mais encorpado que o da estreia contra o Santa Fé hoje dá para a gente falar que tem sete titulares mais o Kisling que tem até um status de décimo segundo jogador participa também bastante dos jogos ao longo da temporada aí o William fez a proteção a bola saiu o lateral é para a equipe do Internacional que está vencendo por um a zero o gol com um minuto marcado pelo Sasha o Sasha o Sasha Rafael Rezende que deve ter um papel importante nessa equipe do Internacional no ano de 2016 tem o seu caráter de ajudar na marcação de chegar na frente é um jogador que pode ser chave nessa formação do Argel sem dúvida tem a função do falso nove na expectativa de um jogador mais próximo da zaga adversária mas saindo bastante para buscar jogo vamos ver o Inter chegando exatamente com o Sasha que fez a jogada tocou para o D'Alessandro que abriu lá para o Vitinho toque de cabeça para o meio e o Abtro está marcando o pênalti o toque de mão o André Ramalho argumenta com o árbitro do jogo mas está marcado o pênalti para o Internacional não tomou tempo repetição aí da chegada do toque do Vitinho ali para o meio e como aliás o Vitinho fechava ali para dentro da área o Arthur tocou ali de cabeça para o meio e o André Ramalho se joga para tentar cortar o Abtro pega ali o pênalti a cobrança do D'Alessandro gol do Internacional antes antes dos sete minutos primeiro tempo o Internacional já faz dois a zero sobre o Bayern Leverkusen agora o D'Alessandro na cobrança do pênalti não deu para o goleiro Leno que caiu para o canto esquerdo bola para o outro lado e o Inter já abre vantagem no comecinho de jogo aí o D'Alessandro Internacional dois a zero sobre o Bayern Leverkusen dois gols de bola parada é verdade mas com uma força muito grande de poder de marcação no meio campo e saída forte pelos lados como chegou bem já o Arthur para trabalhar essa bola pelo lado esquerdo Sasha e Vitinho dão muita movimentação a expectativa era como esse meio campo que tende a ser um pouco mais pesado teria capacidade de encostar na dupla mais avançada da equipe do Internacional até agora funciona bem o Inter muita pegada velocidade pelos lados presença no terço final para a finalização é um torneio da Flórida ao vivo para você as equipes brasileiras tentando começar bem a competição o Galo começou de fato bem venceu agora há pouco o Schalke 0-4 por 3 a 0 o Schalke tinha vencido na estreia o time dos Estados Unidos o Fort Lauderdale Strikers por 2 a 0 e agora o Atlético faz 3 a 0 sobre o Schalke faz um saldo interessante o Galo e o Internacional está começando muito bem o jogo diante do Bayern Leverkusen já abrindo 2 a 0 a bola com o Kramer Christoph Kramer um dos destaques do time do Leverkusen trabalhou ali com o Frey o Frey para o André Ramalho e fez o pênalti jogou ali com o Wendel de novo o André Ramalho dois brasileiros o André Ramalho não tão conhecido assim não se destacou no futebol brasileiro foi se destacar no futebol austríaco e de lá veio aí para o Bayern Leverkusen já o Wendel com destaque no Grêmio saiu do Grêmio para a equipe alemã tentou ali o passe o Winnem cortou bola para o Paulão Paulão recua para o Alisson mas o lançamento Vitinho tenta chegar por ali melhor para o Wendel bola chega no Frey deixa com o Tchau Hanoglu está marcado cercado três jogadores do Internacional apertando Rodrigo Dourado tocou William tentou ali o chute e vai ficando com o lateral a equipe colorada Sacha logo a um minuto de jogo e da Alessandro cobrando o pênalti é praticamente sete minutos e o Internacional vai fazendo dois a zero olha o Argel a esquerda circulando no primeiro jogo do Internacional em 2016 e com uma estreia o Fernando Bob o volante Fernando Bob vestindo a camisa cinco do Internacional ele que veio da Ponte Preta aí você vê o árbitro que é o Nima Sagaf árbitro que é dos Estados Unidos mesmo o Nima Nima Sagaf e tem como auxiliares no jogo de hoje o Daniel Gutierrez e o Miguel Martes todos dos Estados Unidos faltou ali o William foi desarmado pegou ali o Sacha melhor para o Kramer o Kramer recuando a bola lá para o goleiro o Leno aí o Jonathan não está deixando com o Edvai acabou recuando a bola para o Leno bola para o André Ramalho na frente dele ali o D'Alessandro o André Ramalho consegue descolar o lançamento tirou de cabeça o Arthur William André Ramalho devolve de cabeça o Tchau Hanoglu deixa a bola ali para o Tach bola chega no Wendel mas bonito o drible leva a bola ali pelo meio tentativa do Wendel e chegou preciso no desarme o Rodrigo Dolaro se recuperando tinha tomado um drible do Wendel mas chegou bem ali para retomar a bola para o Internacional já chega a equipe alemã Ticharito Hernandes arrumou o chute bateu a bola desviou e chega no William ele está sendo pressionado ali pelo Kisling não quis saber de brincadeira mandou a bola pela linha lateral já cobrado Wendel deixando com Tchau Hanoglu dele para o Frey na combate ali o do Alessandro a bola saiu ali e o lateral é para a equipe brasileira soltando o grito é o torcedor colorado no estádio de Orlando fazendo o seu barulho vai curtindo aí a vetora colorada nesse comecinho ainda de jogo 2 a 0 para o Inter o William buscando jogar lá com o Vitinho o Vitinho tocou para o Sacha o Sacha devolveu para o Vitinho é uma dupla de muita velocidade essa dupla de frente do Internacional com o Sacha e o Vitinho Rafael é muita mobilidade a possibilidade de variação de busca por posicionamento diferente dentro do jogo só que ela ressalva num primeiro momento o meio campo do Inter me parece um pouco lento para acompanhar essa dinâmica precisa ter um pouco mais de mobilidade para encostar na frente a gente vê como o D'Alessandro joga à frente do trio de jogadores mais recuados do meio o Anderson fecha o lado esquerdo o Rodrigo Dourado muito próximo ao lado direito acompanhando as subidas do Wendel lateral do Bayer Leverkusen e centralizado bem grudado na zaga o Fernando Bob um pouco atrás um passo atrás dos seus companheiros de meio campo o Rodrigo Dourado fazendo o passe para o D'Alessandro fecha com o Paulão dupla de zaga do Internacional com o Paulão e o Hernando o Inter sai rápido agora lá para a esquerda com o Sacha correndo pelo meio da Alessandro vai chegando também o Rodrigo Dourado D'Alessandro tocou para o Vitinho ameaçou bater puxou para a esquerda bateu em cima do Wendel e o André Ramalho tirou de cabeça para o Vitinho chega para dominar toca para o D'Alessandro o Argentino Andrés D'Alessandro recomeça lá com o Paulão e aí o Fernando Bob Hernando se aproximou por ali o Anderson o Hernando buscou a jogada com o Arthur lá pela esquerda traz com ele ali a marcação do Ta acabou chutando em cima do Jonathan Ta vai subindo Kramer agora uma resposta a equipe da Alemanha o Bayer Leverkusen quinto colocado no campeonato alemão o Bayer cruzamento e o corte feito mandando essa bola pela linha de fundo está orientando ali o posicionamento gritando aí o Alisson Tchau Ranoglu é quem se prepara ali para cobrar seu escanteio para o Bayer Leverkusen 15 minutos do primeiro tempo Tchau Ranoglu faz o levantamento manda na segunda trave deu uma casquinha na bola o Arthur lançamento do D'Alessandro escorou de cabeça o Vitinho tentando ligar ali com o Sasha mas o Guia de Vai recua a bola para o Leno é um time que já dá amostras que com vantagem no placar e podendo explorar a retomada e a saída rápida vai trazer muito perigo para os adversários no Inter o estilo de treinamento o conceito de jogo do Argel passa por isso um time que tenta ao máximo tirar os espaços do adversário que tem uma saída muito rápida para chegar à área hoje do Bayer Leverkusen ao longo da temporada dos seus adversários o Inter recuperou ali com o Fernando Bob depois o Arthur jogou uma bola meio rifada ali o time do Bayer recuperou e mandou a bola para a área tem um toque para o meio uma bola perigosa o Tchau Ranoglu ali que buscava o Titi Arito Hernandes insiste o Bayer Leverkusen o Frey tocou a bola ficou ali na fogueira não conseguiu sair o William bola volta para a equipe alemã abertura de jogo aqui para o Belarabe jogador perigosíssimo a bola vem por baixo e o Alisson conseguiu fazer a defesa lembrando que o Internacional não conta praticamente nesse primeiro semestre todo não contará com o Valdívia é o grande desfalque do Internacional nesse início de 2016 o Valdívia que se recupera tinha uma lesão uma ruptura do ligamento cruzado do joelho sofrida ainda na reta final de 2015 o artilheiro do time na última temporada uma opção de velocidade nessa parte ofensiva da equipe perde muito claro o Inter sem o Valdívia uma pena para o Valdívia que era um semestre anterior a convocação para as Olimpíadas ele estava dentro do grupo parecia até nome certo pelo grande momento que vive mas deve retornar ainda ao longo da temporada e pode ser um retorno importante como é a chegada do Marquinhos nesse sentido pela mobilidade que tem pela facilidade que tem em acelerar o jogo pelos lados tomara que fica nosso desejo de boa recuperação de boa sorte o Valdívia ainda quem sabe consiga se recuperar para defender se convocado defender a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio 2016 aí bola com Jonathan Tarr vamos para 18 minutos do primeiro tempo você acompanhando aqui a estreia do Internacional no torneio da Flórida o Inter começando bem abrindo 2 a 0 sobre o Bayern Leverkusen o Inter estreando e o Inter veio para essa estreia sabendo que não poderia perder claro que não é o mais importante mas é um título sempre é bom mas se o Inter perde o jogo para o Bayern Leverkusen já não teria nenhuma chance de conquistar o título e os brasileiros sempre entram mais nessa pilha do que os alemães não que os alemães entrem para perder longe disso até porque no torneio da Flórida ano passado que só tinha tinham 2 alemães e 2 brasileiros os alemães venceram sim exatamente mas tem um lado de intertemporada de preparação de deixar o time na melhor condição possível para a arrancada do segundo semestre na temporada europeia que pesa também para os alemães e eles colocam o time bem mais mesclado tanto o Atlético Mineiro como o Internacional colocam em campo o que pensam que tem de melhor para início de temporada testando o seu time ideal não é o que acontece com os times alemães nessa edição do torneio da Flórida bola vem com o Wendel mandou a bola por baixo ali o Hernando rebateu e mandou pela linha lateral vem legal vem legal vem legal vem o Belarabi excelente jogador do Belarabi jogador de seleção na Alemanha o Belarabi entra apertou bem conseguiu retomar bola chega no D'Alessandro dele para o Sacha olha o Sacha tentou um lençol olha para cima do Yed vai a todo momento orientações ali que vem do banco do Internacional o Argel e tem que gritar bastante mesmo especialmente início de temporada tem que acertar o time e muitas vezes o acerto é na base do grito durante os treinos durante os jogos o Alain Barcú tenta diminuir se aproxima ali da área do Internacional o Inter recupera o Anderson tocou para o Sacha olha lá vem o D'Alessandro e o Inter tem o lateral amanhã amanhã mais um dia da Copinha para você a Copa São Paulo de Futebol Júnior amanhã no Sport TV 2 a partir de 3h30 da tarde horário de Brasília tem Sampaio Correia e Palmeiras aí o André Ramalho Wendel Jonathan Tach zagueiro titular aí do Bayer do Ibercus sem o tapa segurou a bola deixou aqui para o André Ramalho ele avança está livre aqui o Wendel o Wendel recebe para fazer a combinação de jogada ali com o Belarabe o Belarabe se livra do Rodrigo Dourado só no primeiro momento depois ele recebeu a pressão do Vitinho e o Rodrigo Dourado conseguiu o corte andando pela linha lateral aí o lateral cobrado pelo Wendel e a devolução ruim vou pegando mal ali o Kramer cedendo o lateral para o Internacional as primeiras observações aí do Argel torcedor colorado também vai vai conhecendo o novo Inter aí para 2016 uma escalação muito parecida com a do com a do ano passado nesse momento temos apenas uma novidade que é o Fernando Bob aí em campo e a única estreia mas o Inter tem por exemplo o Paulo Magalhães que é uma das contratações tem o Marquinhos são opções são opções aí para ele ir testando tem o Fabinho também que foi outra contratação para a temporada de 2016 aí do Inter mas sem dúvida o que mais deve ser comemorado é a continuidade base de time titular praticamente inteiro e a permanência do treinador que pode dar sequência a um trabalho que não teve maturação suficiente o Argel chegou já com boa parte do brasileiro encaminhado então agora sim nessa temporada com o elenco mantido e as ideias sendo cada vez mais desenvolvidas vai poder atingir um potencial atingir um nível de atuação aonde a partir daí vai poder passar a ser também exigido e cobrado Alessandro escondeu bem a bola mas depois errou o passe ali o Ticharito Hernandes recuperou quase que essa bola saiu o Belarabe evitou é muito habilidoso é rápido no drible bom de bola o Belarabe sofreu a falta o Internacional no estudo do adversário ressaltou muito perigoso o Ticharito Hernandes que voltou a jogar bem na equipe agora do Bayern Leverkusen ex-jogador do Manchester United do Real Madrid o Ticharito Hernandes ele parece ter reencontrado seu bom futebol agora na equipe do Bayern Leverkusen o Hernando o zagueiro do Internacional falou da atenção que o Inter deve ter com o mexicano Ticharito Hernandes que tem 11 gols na temporada do Campeonato Alemão aí o Edivai contou de primeira bola para no meio do caminho ali no Fernando Bob que tocou lá para o Arthur O Arthur deve ser o lateral esquerdo titular do Internacional em 2016 Rafael tem o Jefferson recuperado de cirurgia enfim o Arthur o Arthur sai em vantagem por ter terminado o ano como titular tem a possibilidade de usar o Hernando aberto no setor com uma linha de 4 com o zagueiro fechando o lado esquerdo a gente ainda torce o nariz no futebol brasileiro não é nenhum absurdo que aconteça e acompanhar também a evolução do Jefferson se ele retorna 100% se consegue brigar por titularidade no primeiro momento o Argel deixa claro que pretende usar um jogador da posição do outro lado tem esse aí William lateral direito que vai ter a sombra do Paulo Magalhães o chileno na verdade brasileiro inclusive porto-alegrense o Paulo Magalhães brasileiro naturalizado chileno que vem aí do Universidade de Chile é lateral direito roubado de bola do Bayern Leverkusen tenta chegar agora na velocidade o Tite Arito ajeitou o Belarabe faz o domínio a bola acaba escapulindo recebe o combate agora ali o Inter retoma com o Paulão depois da dividida ali do Rodrigo Dourado vamos ver se o Inter consegue sair rápido a bola para o Paulão o Paulão esticou lá para o Vitinho o Vitinho tenta na velocidade melhor para o Tata e o André Ramalho tocou aí para o Wendel Kislin o Kislin que fez o gol da vitória do Bayern Leverkusen sobre o Independiente Santa Fe na estreia foi 1 a 0 para o Bayern o gol marcado aos 42 no segundo tempo chega dividindo o Willian toma a bola ali do Belarabe mas depois a bola de graça aqui para o Christoph Kramer Wendel Frey tentou jogar lá para o lado esquerdo chocou a perna no Arthur recuperou para o Inter e conseguiu descolar o lateral e amanhã tem rodada a dupla da Copinha na tela do Canal Campeão às 7 da noite tem São Paulo e Figueirense e logo em seguida é a vez de RB Brasil e Flamengo vai o Jonathan voltando até o brasileiro André Ramalho daí o outro brasileiro do bairro da Bercússia é o Wendel o Larabic está sempre bem marcado ali pelo Willian e o Rodrigo Dorado que chega dando de bico na bola Wendel muito marcada ele teve que voltar uma bola perigosa o Leno saiu do gol e deu um balão Chicharito Hernandes protegeu bem a bola foi para o drible Arthur cortou chuta em cima da marcação perde na sequência o Bayer Leverkusen chega com perigo a bola vem no Bela Arábia bateu colocado no travessão e a bola vai pela linha de fundo aumenta aí o Belarabe que quase diminui a primeira boa chance do Bayer Leverkusen no jogo o Belarabe domina e bate buscando o ângulo ele não chegou a bater no travessão a bola passa rente ao travessão e bate lá na haste de sustentação da rede o Inter fecha bastante os lados do campo a presença muito forte do Dourado por esse lado direito aqui ajudando o Willian não permite que o Wendel conecte as jogadas com o Belarabe mas há uma abertura no meio campo vamos ver a sequência Willian girou bem em cima do Wendel depois tocou mal a bola ali tanto isso canto torcedor colorado em Orlando Belarabe fez o passe vem ali pelo meio e o Inter recupera a posse de bola Rafael o trabalho dos dois volantes do Bayer o Kramer e o Frey quando o Frey passa da linha de meio campo e se apresenta como opção como na última jogada ele acaba encontrando espaço ou para se deslocar e chamar a marcação como aconteceu ou para receber essa bola livre o Inter chega agora com a defesa aberta e o chute do Vitinho eu vou pegando mal mas o Vitinho é um jogador que já mostrou muita qualidade na finalização inclusive na reta final do Campeonato Brasileiro intervenceu alguns jogos por 1 a 0 sempre com gols do Vitinho em chutes fortes em boas finalizações tem essa qualidade Vitinho Vitinho é um baita jogador tem a facilidade com a batida das duas pernas também finaliza bem com o pé esquerdo parece que colocou na cabeça de vez que quer estourar como realidade no futebol brasileiro tem até declaração falando que colocou todo um staff à disposição para se preparar cada vez mais para ser o melhor do Brasil ao fim da temporada sinceramente acho que é um dos jogadores brasileiros hoje nessa idade que tem potencial para isso a escolha de carreira no momento da saída do Botafogo para o CSKA é que talvez não tenha sido a mais adequada mas era um caminhão de dinheiro pagaram a multa e vieram com um salário muito acima do que ele recebia na época a permanência do Vitinho no Internacional para 2016 pode ser a a grande contratação pode ter sido a grande contratação do Inter sim porque talvez não fosse um empréstimo tão fácil de ser prorrogado como o Inter conseguiu mas Leverkusen tenta diminuir o Kramer abriu a jogada aqui na esquerda para o Wendel jogou para o Belarabe Kramer de primeira deixou passar ali o Tchau Hanoglu talvez estivesse na posição de impedimento o Yedvay conseguiu ainda descolar esse escanteio para o Bayer Leverkusen o esperto ali o croata Yedvay descolando esse esse escanteio que vai ser cobrado pelo Tchau Hanoglu levantou na área o toque do Kisling brigou o Kramer Jonathan Tapp e o Arthur é quem despacha manda a bola para longe quase conseguiu ligar ali com o Sacha mas a bola saiu cobrança do Yedvay aí o Belarabe tá faz o passo o Kramer para o Yedvay de primeira para o Tchau Hanoglu de novo o Yedvay encontra bem o Ticharito Hernandes tá marcado pelo Hernando vem cruzamento para o Kisling tocou de cabeça meio que improvisando ali uma espécie de um peixinho para buscar a finalização o Kisling levou perigo olha só o cruzamento do Yedvay e o Kisling se jogando de cabeça tentando desir o William tirou de qualquer maneira mais um escanteio tenta apertar o Bayern do Everkusen buscando o seu primeiro gol tentando diminuir o Inter tá fazendo 2 a 0 Tchau Hanoglu vai para a cobrança levantou bala fechadinha mas estava no lance ali o Alisson é tiro de meta o Tchau Hanoglu tem muita categoria para bater na bola qualidade impressionante também na bola parada mostrou isso na primeira partida por mais que não tenha acertado nenhuma diretamente e é um jogador também para se acompanhar nos próximos anos o mercado também está sempre de olho e domingo tem rodada dupla desse torneio da Flórida no Sport TV 2 às 5 da tarde tem Shakhtar Donetsk e Fluminense a estreia do Fluminense aí no torneio e logo em seguida é a vez de Independiente Santa Fé e Fort Lauderdale Strikers com as duas equipes fazendo o último jogo o Independiente Santa Fé e o Fort Lauderdale já estrearam e vão fazer esse enfrentamento aí se despedindo da competição lembrando são 9 times cada time fará 2 jogos tentativa do Kisling apertado ali pela marcação a bola chegou no Wendel o desvio providencial do Fernando Bob depois Anderson por baixo recuperou e está marcada a falta ali no Anderson existe a possibilidade do Anderson ir para o futebol chinês Rafael Rezende se ele permanecer no Internacional você imagina um ano diferente para o Anderson agora iniciando fazendo pré-temporada você imagina um 2016 melhor do Anderson no Internacional talento nunca foi problema se espera do Anderson é regularidade que permaneça no time titular e que consiga ser competitivo efetivo de maneira regular o problema é que existe um preço imagino que se os chineses continuarem com as investidas no jogador em algum momento vão levar não tem como fugir de uma transferência já se falava em algo acima de 40 milhões de reais na última investida do futebol chinês e aí fica muito difícil que o jogador permaneça se continuar o interesse agora acabou sentindo ali o Kisling nesse lance aí com o Anderson mais uma vez a purecinha do Anderson acaba desequilibrando o Kisling depois o Anderson chega meio com o joelho ali atingindo o Kisling não sei se o problema do Kisling foi essa pancada ali ou se foi na queda tentar apoiar com o braço pode ter sentido sentido ali algum problema no braço no ombro e recebe atendimento o atacante Kisling aí o Anderson nesse torneio da Flórida Rafael as equipes são livres para fazer quantas alterações quiserem você imagina o Internacional do Argel fazendo testes ou tentando dar forma a um time buscando entrosamento minha referência foi o que aconteceu no primeiro jogo de time brasileiro o Atlético Mineiro duas alterações no intervalo bem tradicional tentando sustentar a sua base titular dar um pouco mais de rodagem nesse início de temporada que apesar de permanência no caso do Inter de treinador tem algumas mudanças de posicionamento que ele tem que colocar em prática e dar rodagem nesse sentido e a partir disso no segundo tempo muitas alterações claro para também dar minutos de jogo a outros jogadores do elenco mas imagina no intervalo principalmente um Argel comedido nas substituições perdão no lado alemão como aconteceu na primeira rodada das duas equipes muitas trocas e o Schalke também provou isso no jogo contra o Atlético fez seis mudanças no intervalo do jogo é a bola com o André Ramalho o Inter está fazendo dois a zero para você que está chegando agora os gols do Internacional foram logo no comecinho com um minuto o Sacha fez um a zero e depois de pênalti aos sete minutos o da Alessandra aumentou o da Alessandra agora que faz o passe para o Sacha Vitinho corre ali para dentro da área o Sacha protege tocou para o Anderson o Anderson para o Fernando Bob abriu a jogada aqui para o Willian o Internacional se aproxima da área o Willian arriscou o chute dá um susto lá no goleiro Leno tratativo do chute cruzado aí do Willian uma bola arrasante mas que não ganhou ali o o efeito que o Willian gostaria certamente não chegou a tocar na bola o Leno tiro de meta e domingo tem mais torneio da Flórida para você na tela do Sport TV a partir de 4h45 da tarde o duelo brasileiro entre Atlético Mineiro e Corinthians com o Atlético já fazendo seu segundo jogo e assim completando a sua participação e o Corinthians estreando lançamento do Alisson Anderson de primeira a bola seria para o Arthur mas o Jonathan fez o corte já tenta sair na velocidade o time alemão vem com o Frey o Frey limpou bem a jogada tocou aqui para o Tchau Ranoglu vai passar o Wendel o Wendel recebe o passe linha de fundo cruzamento do Wendel a bola vem lenta e muito forte lá na segunda trave com segurança o Fernando Bob com o peito ali recuando a bola para o Alisson Alisson tentou uma rápida ligação com o D'Alessandro a bola ficou com o Kramer Wendel e agora infelizmente um problema no sinal já restabelecido um pequeno corte no sinal que vem lá de Orlando já restabelecido imagens ao vivo para você do estádio em Orlando Orlando nesse momento na temperatura em torno de 13 graus alguns jogadores do Internacional inclusive optando ali pela pela manga comprida não é o caso do Anderson o D'Alessandro também está de mangas curtas ali falando se reciculando o capitão colorado e a bola vem aqui com o Wendel André Ramalho e vai falando ali o Argel incentivando a equipe o time do Internacional que vai se preparando vai o time vai se entrosando vai se reconhecendo para a temporada 2016 Kislin bola vem no Wendel faz o toque ali para entrar Dário Kramer ganhou a dividida colocou para o Kislin o Wendel vai tocando bola vai trocando passes o Bayer Leverkusen Christoph Kramer tocou para o Wendel dentro da área preparou tocou para trás pênalti do Anderson e o Abdo em cima do Lance pegou o pênalti do Anderson em cima do Tchelganoglu e o Bayer Leverkusen vai ter a chance de diminuir o placar parece ser dado o bote errado fora do tempo o Anderson ele não toca a bola ele só passa direto e acerta o Tchelganoglu para quem deu o pênalti da mão do André Ramalho que até agora a gente não pode afirmar que houve é um pênalti marcável o Anderson acaba dando esse bote tem muita relação também com o início de temporada ainda não ter o tempo certo na jogada o Abdo autorizou e quem vai para a bola é o artilheiro do time Tchelganoglu o do Bayer Leverkusen Tchelgano Tchicharito cobrando o pênalti batendo forte no meio do gol e aí não deu para o Alisson aí o Tchicharito Hernandes diminuindo agora dois para o Internacional um para o Bayer Leverkusen de novo chute forte no meio do gol 19 gols na temporada na primeira metade da temporada no ano de 2015 bateu o pênalti de segurança com a queda do Alisson para o lado esquerdo e colocou a bola lá dentro tem uma torcida toda especial para ele tem torcedores do Internacional acompanhando a partida e o Tchicharito uma colônia gigantesca mexicana latina acompanhando o seu jogador preferido certamente o torcedor inclusive ele tem uma tem uma bandeira do México ali e certamente o torcedor mexicano feliz aí com o Tchicharito Hernando reencontrando o seu bom futebol e aí o Tchon Hanoglu tentou imprimir velocidade conseguiu o passe a chegada é boa na entrada da área na dividida o Fernando Bob ganhou e depois tirou ali o Arthur do jeito que deu né Kramer pegou o rebote e tocou para o Yed lançamento lançamento para a área Alisson dizia é o Bayern Leverkusen que diminuiu e agora está tentando o gol de empate 42 minutos do primeiro tempo um bom jogo até aqui né movimentado com intensidade né sem ser aquele jogo um pouquinho mais frouxo mais devagar né que é até um pouquinho normal de pré-temporada o Inter temporada e no caso do Bayern Leverkusen vamos ver esse lançamento o toque de cabeça do Kicel embregou o Ticharito Hernandes ficou no chão o Ape manda seguir e o Hernandes mandou para longe a bola chegou do D'Alessandro o Ticharito vai se levantando o Inter ataca com o Vitinho fica com o lateral a equipe do Inter o Ticharito está sentindo ali leva a mão na nuca e aí Rafael chegada do Paulão ali em cima do Ticharito é o Niman Sagal ele já deu o pênalti né há pouco tempo né não marcaria esse o Paulão escora ali mas não dá para marcar não aí o Wendel na cobrança do lateral aí para o Bayern 43 finzinho do primeiro tempo deixa com o Turco Tchau Hanoglu a bola escapuliu dele e agora o lateral é colorado competição do lance aí do Paulão e do Ticharito é o Paulão ele está tentando chegar na bola ali né ele nem usa o braço para escorar o Ticharito ele sobe buscando só a bola porque como ele sobe por trás do jogador do Bayern aí tem uma certa um certo pé atrás né acaba tendo gente que marca mas não foi não André Ramalho busca o lançamento e errou lembrando que o Bayern da Mercúcio é o time do Arangues o Charles Arangues ex-internacional mas está se recuperando ainda da lesão que teve ruptura do tendão de Aquiles nem estreou ainda no Bayern e se machucou num treino lá em agosto logo depois de chegar ao Bayern aí a bola que vem lá no lado esquerdo vai ser marcado impedimento do Arthur que recebeu lá o passe falei do Arangues aqui né interessante que outros colorados também já jogaram no no Bayern da Mercúcio o Arangues está no Bayern da Mercúcio mas por exemplo o Lúcio o zagueiro Lúcio e o zagueiro Juan e recém deixou o Internacional indo para o Flamengo agora em 2016 também ambos jogaram no time alemão Sasha Fernando Bob aí o Anderson Paulão lançamento do Arthur corte do Jonathan para o Atlantá Paulão vamos ver se alguém bota a bola no chão para jogar é o que faz o Fernando Bob Anderson para o Fernando Bob Arthur aqui do Anderson de primeira brigou ali o Eduardo o Eduardo Sacha vamos entrando nos acréscimos do árbitro da partida o americano Lima Sagafi é o primeiro tempo de jogo lembrando que mais cedo o Atlético fez 3 a 0 sobre o Schalke em Fort Lauderdale daqui a pouquinho no nosso intervalo a gente vai mostrar os gols da vitória do Galo na estreia desse nesse torneio da Flórida e vamos trazer os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior para você vai bem agora o André Ramalho 46 minutos Tchau Ranoglu para o André Ramalho Jonathan está parece ter sido o Argel ali gritando para o árbitro acabou a partida pedindo o encerramento desse primeiro tempo não está gostando do time do Inter nesse primeiro tempo já deve estar querendo dar uma acertada no time do intervalo o Argel aí vem o Bayer o Wendel tocou para o Ticharito dentro da área bateu cruzando teve desvio gol do Bayer da Mercursen no finzinho do primeiro tempo o Bayer empata o jogo e de novo com Ticharito Hernandes ele que cobrou o pênalti diminuindo agora recebeu do Wendel ajeitou chutou teve um desvio ali que complicou a defesa do Alisson Ticharito duas vezes e está tudo igual no finzinho do primeiro tempo dois para o Inter dois também para o Bayer da Mercursen o desvio no Hernando complicou a vida do Alisson Rafael no meio da passada do Alisson que não consegue voltar a tempo para fazer a defesa ainda toca nela parece que o Inter em campo também assumiu a ideia de que o primeiro tempo já tinha acabado o Vitinho foi desplicente no recuo mas o time estava desmontado também pensando em sair para o ataque e acabou dando muito espaço para o Ticharito aberto na direita e está aí o Internacional que começou muito bem o jogo abrindo dois a zero vai agora com a frustração de ver o jogo empatado dois a dois e tomando o gol de empate no finzinho praticamente no último lance Farias também ali o Andrigo o árbitro autoriza a bola rolando começa o segundo tempo e um novo Inter em campo Rafael Rezende é um outro time vamos titulares no primeiro tempo reservas na segunda etapa sim mas vai ser legal acompanhar o padrão que tipo de trabalho foi feito com esse segundo grupo ou com o segundo time do Internacional para a partida se realmente vai sustentar o trabalho da equipe no primeiro tempo aí o Alex foi travado no momento que tentou o passe aí o André Ramalho aí sai o zagueiro Jonathan Tach e entrou o Papa do Poulos o zagueiro grego ali na defesa da equipe do Bayern Leverkus vamos tentar identificar primeiro aí o time do Internacional que tem o goleiro Muriel agora aí no gol aos pouquinhos a gente vai vai vendo aí o novo time do Internacional para o segundo tempo tem o Jefferson na lateral esquerda a gente já viu lá na frente o Andrigo e o Alisson Farias aí no meio de campo entra o Silva entrou também o Fabinho que é uma estreia aí com a camisa colorada foi uma das contratações o Fabinho jogador que estava no Figueirense muito provavelmente lá na direita o Paulo Magalhães que foi outra contratação para 2016 no Inter aí o Yeidon faz o lançamento quase que cortou de cabeça ali o Alex recuperando ali com o Silva e recuando para a defesa veja aí o Paulo Magalhães mesmo o brasileiro naturalizado chileno que veio da Universidade de Chile fez toda a carreira dele no futebol chileno aí o Alan Costa outra novidade aí na na zaga né vamos ver só quem identificar ali o companheiro de zaga dele tem o Inter tem o Hever tem o Rodrigo Moledo uma opção aí para formar a defesa né ao lado do Alan Costa André Ramalho recuando e Aldel e é o Hever mesmo que está ali a dupla de zaga do Internacional é com o Hever e o Alan Costa aí o Alex fechou com o Alan o Alan recua lá para o Muriel primeiro tempo o Alisson no gol e agora o irmão dele o irmão mais velho o Muriel placar de 2 a 2 foi o placar do primeiro tempo estamos no comecinho aí da segunda etapa veio para o jogo também aí o Donati na equipe do Bayer Leverkusen o italiano Donati está parando está marcando a foto um time inteiro novo aí do Internacional uma coisa certa Rafael é fôlego vai ter para o segundo tempo ah sim o nível caiu já a partir dos 30 minutos 35 do primeiro tempo é natural que isso aconteça tem que ser relativizado uma equipe em metade de temporada fazendo um apronto fazendo um refinamento de parte física e a outra acabando de iniciar os seus treinamentos para toda uma temporada isso pesa claro que pesa até no ritmo que uma equipe consegue imprimir dentro da partida enquanto teve perna o time considerado titular do Internacional mostrou uma pegada e uma saída em velocidade muito interessante claro que os dois gols logo no início ajudaram nesse processo Christoph Kramer faz a bola chegar ali na frente Ticharito no travessão que finalização espetacular do Ticharito quase que ele faz um golaço ele que já fez os dois gols do Bayern no primeiro tempo quase que ele vira o jogo para o Bayern está aí o Ticharito tentativo do Donati ela chega lá na linha de fundo ali com o Brant outra novidade na equipe do Bayern Leverkusen ali o Brant Kramer André Ramalho vai parar o jogo vai marcar o impedimento mas vamos ver a repetição dessa chegada do do Bayern Leverkusen o passe do Kramer na frente veio o cruzamento do Mermade e a finalização fantástica do Ticharito o nome disso é confiança sem confiança ele não acertava esse chute de perna esquerda de jeito nenhum a temporada 2015-2016 do Ticharito traz lances como esse e o detalhe nessa na repetição ali que deu para ver dois torcedores com a cabeça do Grêmio lá atrás eles levaram a mão à cabeça evidentemente torcendo para o time alemão uma rivalidade da dupla Granal torcedores gremistas lá acompanhando o jogo atrás do gol lá defendido pelo Muriel fez o toque o Jefferson lá na direita para o Paulo Magalhães estreando com a camisa do Internacional e fez um ótimo lançamento olha o goleiro saiu mal o Marquinhos disparava lá mas acabou saindo ali com o bole e tudo o Yeldon saiu esquisito nesse lance fala em estreia do Paulo Magalhães a estreia também do Marquinhos que entrou aí nesse segundo tempo também já já a gente vai colocar na tela aí para você o novo time do Internacional foi um time no primeiro tempo tem uma outra escalação aí para esse segundo tempo aí o Chicharito Hernandes ajeitou a bola para o Belar aliás ali era o Mermade abriu a jogada lá na esquerda sempre buscando na equipe do Bayern o Chicharito Hernandes que se mexe muito lá na frente Brant Brant mexendo mais atrás ali para o Mermade Tapa do Paulos fez o lançamento corte de cabeça ali do Paulo Magalhães no bate e rebate a bola fica com o Internacional marca ali a tentativa do giro apareceu ali o Silva era o Fabinho o outro volante do Internacional o Fabinho Mermade dando combate Fabinho estranante sofreu a falta Fabinho que foi apresentado junto com o Fernando Bob na apresentação do Internacional o Fernando Bob que veio da Ponte Preta jogador revelado no Fluminense e o Fabinho estava vendo no Figueirense mas ele teve uma passagem algumas temporadas no América de Natal antes do Figueira e se for confirmada essa ideia do Argel atuar com um tripé atrás do do Alessandro é bem possível que o Fabinho acabe assumindo a posição titular no lugar do Anderson pela capacidade de entrega dentro do jogo pela ocupação de espaço ajuda o lateral no setor defensivo e essa velocidade a necessidade de aparecer um pouco mais de maneira intensa no campo de ataque o Anderson não preenche tão bem essas características um jogador que vai precisar tanto ir e vir no campo de jogo durante a temporada jogo parado então vamos aproveitar para botar na tela a escalação do Internacional para esse segundo tempo a modificação de toda a equipe do Argel então vem com o Muriel Paulo Magalhães o Alan Costa o Hever e o Jefferson Silva Fabinho o Alex Marquinhos Andrigo e o Alisson Farias o Alisson Farias chegou até ter algumas oportunidades no finzinho do ano passado o Rafael no Campeonato Brasileiro é um jogador que tem boas informações desse jogador lá no Beira Rio espera-se muito desse jogador que tem muito talento a princípio o Alisson Farias além da sequência ao futebol do Sacha já mais velho que já passou por empréstimo e que vai buscar a afirmação definitiva nessa temporada porque a lesão atrapalhou no último ano o carinho vem na direção do Alisson Farias e do Andrigo o Alisson Farias tem só 19 anos e a expectativa é de receber mais oportunidades ao longo de 2016 o que se fala se fala muito bem mobilidade talento chegada à área adversária construção de jogo quanto necessário só boas referências aí chega o Andrigo ali dando combate a bola recuada ali para o André Ramalho e o André voltando lá para o goleiro Yaldel goleiro americano faz o lançamento cortou de cabeça ali o Hever tentativa em velocidade agora vem no brante de primeira abriu aqui para o Belarabe se esticou o Jefferson tentando cortar a bola sobrou no Donati volta no Belarabe busca ali a tabela com o Brante enquanto isso o torcedor grita o nome do Titi Arito Belarabe cruzou por baixo conseguiu tirar de lá o Hever e a ex-cantem para a equipe alemã já o Muriel é o irmão mais velho do Alisson tem 28 anos o Muriel o Alisson 23 anos tem a cobrança de escanteio aí o Bayer esse é o Yurchenko ucraniano mandou para a área tirou de lá o Silva o rebote é da equipe alemã ainda tenta pressionar Yurchenko faz o passe Mermed tira o cruzamento e com tranquilidade ali o Hever dominou saiu tocando Fabinho aliás Marquinhos Jefferson fazendo a devolução para o Alex e aí o Alex sofre ali a falta a gente viu participando duas vezes ali fazendo corte trabalhando lá na área o Hever Rafael Rezende pode ter um ano melhor do que foi 2015 se esperava muito do Hever mas o Hever não foi bem no ano passado no Internacional depende dele né que esteja mais afim digamos assim né mais centrado nesse sentido buscando seu espaço no time titular chegou com esse status né e não comprovou dentro de campo começa a corrida pelo menos em teoria atrás da dupla titular como terminou 2015 e vai ter que mostrar com rendimento que é capaz de assumir esse status de titular e assumir uma posição na zaga do Inter dupla de zaga titular do Internacional Paulão e Hernando foi o que a gente viu no primeiro tempo o Inter que tem como opção para a zaga o Hever tem o Rodrigo Moledo tem o Alan Costa tem o Jackson também né mas o Jackson com um problema no joelho não viajou o Jackson que estava no Palmeiras emprestado ao Palmeiras André Ramalho aí o Papa do Poulos colocando ali para o Brant do giro conseguiu fazer o passe Ticharito escorou a bola de primeira na direção do Bela Arábia e o Bela Arábia empurrou ali o Jefferson o Jefferson que surgiu muito bem no Internacional vindo das categorias de base e até de forma surpreendente chegou a Seleção Brasileira o Jefferson mas coincidente coincidentemente ou não Rafael depois da volta da Seleção Brasileira o desempenho do Jefferson caiu muito depois ele acabou se lesionando o desempenho caiu não jogou quando estava lá não foi bem nas semifinais da Libertadores participou de maneira atabalhoada de gol do Tigres e ficou um pouco tanto marcado depois da lesão claro a gente perde a referência minha expectativa é que ele brigue pela posição de titular na lateral esquerda com o Arthur ao longo da temporada é o Arthur foi o titular mostra que sai na frente para o Argel como titular na lateral esquerda foi o titular no primeiro tempo o Arthur Jefferson parece ter sido uma tentativa de buscar um lateral esquerdo mais um com idade olímpica e com boa estatura para fechar a linha de quatro mas não tinha nível de seleção no momento da convocação pareceu um pouco precipitado nesse sentido Paulo Magalhães cobrou o lateral forçou a jogada lá na frente não deu ali para o Marquinhos tenta sair para o jogo o Bayer Leverkusen lateral para o Paulo Magalhães fazer a cobrança aí o Paulo Magalhães tem uma curiosidade dentro do Paulo Magalhães ele é sobrinho do ex-lateral do Grêmio o Paulo César Magalhães campeão do mundo inclusive no Grêmio no início da década de 80 esse é o Paulo o Paulo Magalhães agora no Internacional ele é filho de o pai dele brasileiro e a mãe chilena ele se naturalizou chileno fez toda a carreira de futebol jogando em clubes do Chile está com 26 anos de idade o Paulo Magalhães aí o Henriquez que também é uma novidade nesse segundo tempo aí na equipe do Bayer o Bayer também fazendo algumas mexidas não tanto como o Inter o Inter mudou todo o time o Bayer Leverkusen fez algumas alterações saiu o Wendel para a entrada do Henriquez sim sete mexidas no Bayer mantendo o padrão tanto de Schalke como de Bayer as equipes alemães mesclando titulares e reservas nos dois jogos e mudando bastante gente no intervalo citei aqui já no primeiro tempo da transmissão o Schalke fez seis substituições do primeiro para o segundo tempo contra o Galo e agora o Bayer troca sete nomes no intervalo lembrando que na quarta-feira que vem dia 20 vai ter o duelo entre brasileiros internacional e fluminense olha o cruzamento para a entrada a área a bola chegou no Jefferson Jefferson de primeira errando o passe ali o Jefferson chutou em cima do Belo Arábia o Belo Arábia agora faz o lançamento corte de cabeça ali do Alan Costa Jefferson aí o Alisson Farias aí na jogada individual ficou no chão ali o árbitro mandou seguir a bola é do Kramer chegou dando combate o árbitro pega a falta do Silva na tentativa ali de roubada de bola fez a falta avançou o Rafael Silva deu um puxão depois pegou por baixo deu mais um puxão Kramer tentou avançar depois quando ele consegue mesmo a roubada aí foi na bola mas ele antes já tinha retardado ali o árbitro estava esperando para ver se o Kramer levaria vantagem perfeito a bola volta ali para o André Ramalho ele recua até o goleiro Ialdel estamos no segundo tempo 17 minutos 2 a 2 primeiro tempo teve 4 gols o Inter abriu 2 a 0 o Bayern conseguiu chegar no empate com 2 gols do Tite Arito aí o Jefferson tem pressa ali na cobrança do lateral já tocou para o Alisson Farias o cruzamento chega de boa gol do Internacional Andrigo recebeu na área o garoto e não desperdiçou mandou para o fundo do gol Andrigo camisa número 20 domina evita a chegada do zagueiro e bate na saída do goleiro Ialdel Andrigo põe o Internacional de novo na frente 3 a 2 para cima do Bayern Leverkusen ótima jogada de fundo como foi bem o Alisson Farias buscando romper a marcação e servindo o companheiro Andrigo mostrando presença para buscar a finalização o Ialdel a gente sempre faz aquela ressalva quase café com leite o terceiro goleiro jogou pela última vez em jogos da equipe B na temporada 2013 e 2014 já tem 34 anos não costuma atuar a gente pode falar em dois anos de inatividade isso pesa uma barbaridade para o goleiro a gente viu a saída anterior quando ele foi tentar chegar antes do Marquinhos já não é fácil chegar antes do Marquinhos em velocidade ainda mais sem ritmo Inter na frente 3 a 2 a estreia colorada nesse torneio da Flórida mais cedo o Galo estreou e fez 3 a 0 no Schalke 04 curiosidade é que o Bayern Leverkusen e o Schalke 04 tem a mesma pontuação no campeonato alemão ali brigando pelo quinto lugar 27 pontos em 17 jogos falando sobre futebol na Alemanha tem um time imbatível é o Bayern de Munique ponto tem um time num estágio muito bom agora com Thomas Tuchel o Borussia Dortmund também uma referência nesse sentido tentando seguir o Bayern de Munique mas sentindo dificuldades e uma grande turma de equilíbrio tanto o Schalke como o Bayern Leverkusen se encontram exatamente aí nesse grupo de equilíbrio olha o Andrigo fazendo o passe para o Marquinhos está marcado impedimento as duas equipes envolvidas no torneio da Flórida tem bola nessa segunda metade da temporada para buscar a classificação nas posições de Liga dos Campeões seriam os quatro primeiros lugares é o Bayern que nessa temporada já caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões terminou em terceiro lugar era o grupo só do Barcelona aí o Bayern Leverkusen agora vai vai disputar a a segunda fase da Liga Europa vai pegar o Sporting de Lisboa ele falta agora em cima do Silva volante aí do Internacional sofreu ali a falta 20 minutos do segundo tempo o Inter está na frente 3 a 2 volta a ter a vantagem no placar sempre lembrando você que está chegando agora o Internacional chegou a fazer 2 a 0 olha a bola tocar lá na direita vem o chute rasteirinho esticou a perna o André Ramalho para cortar tenta sair rapidamente ali com o Brant André Ramalho o Inter que fez 1 a 0 com 1 minuto de jogo com o Sacha o D'Alessandro aos 7 minutos ampliou de pênalti e aí veio a reação do Bayern com 2 gols do Tite Arito o gol de empate no último lance do primeiro tempo e nessa segunda etapa o Inter agora há pouco chegou ao 3 a 2 com o gol do Andrigo lembrando que o Inter colocou o time titular considerado titular no primeiro tempo e veio com um time completamente diferente nessa segunda etapa olha o Bayern Leverkusen tentando chegar o chute colocado Muriel defesaça do goleiro do Internacional no chute do Belarabe de novo o lance é o Brant faz o passe as costas ali da marcação o Belarabe recebe consegue o drible em cima do Paulo Magalhães e bate bonito seria um golaço não fosse a grande defesa do Muriel esse canteio que o Yurchenko bate fez o sinalzinho ali levantou pra área e lá tá marcando falta em cima do Hever Rafael Rezende que chute do Belarabe que defesa do Muriel Belarabe trata a bola com carinho né a gente vê como ele se livra da marcação puxa pro pé direito no mano a mano é enjoado demais da conta não é à toa que já ganhou oportunidades na seleção alemã a finalização é bonita né ele jogando invertido buscando posicionamento pelo lado esquerdo pra poder bater exatamente essa bola com o pé considerado bom e o Muriel foi bem demais pra colocar pra escanteio lançamento do Alain Costa pregou ali o Marquinhos olhou pro árbitro segue o jogo e agora tá marcando a falta pro Bayern volta em cima do Branche e sai o primeiro cartão do jogo recebe o amarelo Silva aí o camisa 23 do Inter Nima Sagali deixou claro ali sequência de faltas parando algumas jogadas mostrou uma duas três enfim e deu o amarelo pro jogador do Inter Esporte Clube Internacional e o Bayern 04 Leverkusen tem o 0 não é só o Schalke né que é 04 o Bayern também inclusive na camisa tá ali o número né Bayern 04 Leverkusen o time fundado o time fundado em 1904 Henrix lançamento aqui pro lado direito tentativa ali do corte Alisson Farias ajudando na marcação depois a bola parou no pé do habilidoso o Belarabe bateu forte pro na direção da pequena área ali a bola volta Donati insiste o Bayern Alan Costa tira do jeito que dá manda pela linha de lado tem pressa ali o Donati só que ficou sem uma boa opção agora ele faz a cobrança era pro Tite Arito Yurchenko Tite Arito tentou de primeiro o Belarabe chegou a tentar pegar essa bola mas o Alex rasgou mandou pela linha lateral Tite Arito Hernandes que bateu o lateral tirou o Alex o toque na frente impedido Belarabe ali na posição de impedimento aí de novo por esse ângulo interessante aqui Gandula levando as mãos a cabeça ali no lance e foi sensacional na finalização e na defesa chute do Belarabe a defesaça do Muriel torcedor aí provocando o Muriel ali na reposição de bola tem muitos os mexicanos costumam fazer muito esse grito aí não tem nada de bonito nesse grito pra cima do goleiro o Rafael já explicou em outras transmissões aqui do Sport TV a origem desse grito é é de uma que seria uma uma covardia o chutão do goleiro enfim vamos ver esse ataque do internacional Jefferson tentou já estava sendo marcado impedimento a ideia é a seguinte se você não fosse o que a torcida grita que você é você colocaria a bola no chão e sairia jogando entendi bonito não é você já disse tudo não é bonito e tem muitos mexicanos que no futebol mexicano a gente vê muito isso e tem muitos mexicanos torcendo aí pelo Tite Arito Hernandes aí no estádio especialmente Rafael depois da Copa do Mundo o México jogou aqui algumas torcidas adotaram também esse esse grito adaptando digamos assim sim mas não é bonito não é legal Belarabi tenta se desvencilhar da marcação do Hever está valendo o jogo ficou feio ali e o árbitro está marcando falta para o Internacional o Belarabi quer explicações do árbitro ele não concordou com a marcação chega mordendo ali o Hever achei falta do Hever foi falta do Hever depois marcou uma bola presa do Belarabi ali e saiu o Tite Arito Hernandes grande destaque individual do jogo se dá para citar assim a gente já falou porque pela situação da colônia a quantidade de mexicanos que podem acompanhar em loco essa partida de um dos seus maiores ídolos hoje a gente viu ali a entrada do Buder mas pelo jeito não houve essa troca simples saiu o Tite Arito não entrou o Buder não teve outra alteração já já a gente identifica aí para você e falta em cima do Alex e cartão só entrou o desauto e o Yurchenko pelo puxão em cima do Alex foi quem recebeu o cartão amarelo a alteração é o desauto no lugar do Tite Arito Hernandes e o Buder entrou na defesa ali no lugar do André Ramalho aí o Buder Yurchenko tenta sair tocando a equipe do Bayern da Iberkursen o Internacional vencendo 3 a 2 Inter estreando no torneio da Flórida o segundo e último jogo do Internacional será na próxima quarta-feira num duelo de brasileiros Internacional e Fluminense antes desse duelo o Fluminense estreia e estreia o Fluminense contra o Shakhtar Donetsk jogo com transmissão do Sport TV 2 5 da tarde no domingo olha o Bayern tentando a chegada ali pelo meio o corte foi feito vamos ver o rebote e o Ape está marcando é falta para o Bayern da Iberkursen vai cantando aí o torcedor colorado que comparece ao estádio em Orlando os jogadores estão pressionando ali o árbitro reclamando ali com o árbitro da partida e aí o Chicharito ali ó cumprimentando o pessoal muitos fãs aí do Chicharito ele que foi substituído Muriel prestando atenção no lance lá vem o lançamento do Yurchenko toque de cabeça para o meio Alex apareceu mandou a bola para longe da área a sobra é da equipe alemã o Belarabe tocou para o Brant tenta apertar ali tenta dar combate o Alan Costa também chega o Paulo Magalhães ganha ali o lance mas depois da bola ainda fica com o Bayern Leverkusen Paulo Magalhães chegou firme ali por baixo Yurchenko aí forçou essa enfela de bola o Muriel chega domina segura a bola para a equipe colorada e manda o time subir é até aqui Rafael uma apresentação interessante desse time digamos assim reserva do Internacional no segundo tempo é um time baseado na mesma premissa do time titular o titular muito por placar dos 2 a 0 logo no início muito por ideia de jogo do Argel parece que vai ser o Inter pensando em temporada nada reativo o Inter que gosta de deixar a bola para o adversário buscar a retomada e a saída em velocidade o Inter do segundo tempo o chamado reserva deu um chute a gol saiu uma vez para o jogo e fez o seu gol vai ter que buscar essa excelência esse ótimo aproveitamento falando em finalizações do Inter teve um chute cruzado para fora do Willian as outras finalizações acharam o caminho do gol essa é a referência do Inter em termos de temporada claro pensando em campeonato gaúcho pensando em início de ano o Inter vai precisar mandar um pouco mais nos jogos e com isso vai ter que trabalhar outras alternativas dentro da partida para fazer o seu meio campo ser efetivo encostar na dupla de frente ser uma equipe que ocupa o campo do adversário também quando necessário é o Internacional que tem aí o gauchão pela frente tem a primeira liga competição nova ali Rio é Rio, Minas e Sul enfim a primeira liga uma ideia nova no futebol brasileiro depois claro campeonato brasileiro e Copa do Brasil para o Internacional Belarabi e o Kramer devolvendo para o Belarabi Christoph Kramer voltando para o Papa do Polos falando aqui do gauchão que é a primeira competição para o Internacional o Inter estreia dia 30 no Beira Rio recebendo o Ipiranga de Erechim o Inter que vai tentar o ex-campeonato gaúcho o sexto título consecutivo olha a bola lá para dentro da área apertou bem recuperando para o time do Internacional a bola chega ali para o Bander jogador que entrou agora há pouco e quem marcava ali quem tentava tomar a bola era o Alex aí o Mermade para o Brant tenta o drible a bola ia sobrando ainda ali na esquerda para o Henrique Fabinho lançamento do Paulo Magalhães tentando a jogada lá na frente o Bander foi quem cortou e essa bola sai em lateral para o time de Leverkusen essa é a quinta vez que o Inter enfrenta uma equipe alemã na sua história os outros quatro jogos uma vitória um empate duas derrotas o Inter empatou em 2x2 com Stuttgart em 75 no Amistoso o Inter foi goleado pelo Bayern de Munique 4x0 naquele torneio Tereza Herrera na Espanha em 82 o Inter depois perdeu para o Hamburgo 1x0 um Amistoso em 91 e mais recentemente em 2008 o Inter derrotou o Stuttgart por 1x0 aquele torneio de Dubai aí vem Belarabi chute cruzado e um gol contra gol o Dubai Leverkusen um gol contra do Alacosta na tentativa de cortar o cruzamento o Alain acabou jogando para dentro do próprio gol o zagueiro Alain Costa fazendo contra o chute do Belarabi o Alain tenta cortar para evitar que a bola chegasse no jogador do Bayern que era ali o desalto e a bola foi para o fundo do gol está tudo igual de novo Rafael Rezende 3x3 a partir do momento que o Belarabi tem a possibilidade do 1x1 pelo lado do campo e leva vantagem vamos ver chegar até chegar de novo o Bayern Leverkusen buscando a vantagem pela primeira vez no jogo tentando a virada Belarabi pegou mal na bola e só uma curiosidade Rafael a gente viu no replay teve Gandula comemorando ali atrás do gol vibrante está torcendo para o é para o time do Diti Arito será? é está comemorando a partir do momento que essa bola entra na área a intenção do Belarabi é exatamente essa que alguém score na direção do gol se o Alain não dá o bote o desalto provavelmente colocaria a bola para dentro era um corte muito difícil de ser feito a probabilidade a chance dela morrer dentro do gol era altíssimo pelo posicionamento do corpo pelo tipo de bote na bola que ele precisaria dar foi exatamente o que aconteceu torcedor colorado tenta dar uma resposta vamos vamos Inter é o canto da torcida aí no estádio para fazer o Internacional reagir buscar a vantagem outra vez aí no placar em Fort Lauderdale hoje o Atlético fez 3 a 0 no Schalke 04 Kramer amençou fazer o lançamento acabou jogando a bola lá para o Bander Henriquez trouxe ali por dentro Henriquez deixou para o Papa do Poulos zagueiro grego fez a abertura aqui pegou o Bela na posição de impedimento tanto o Bayern Leverkusen como o Schalke 04 tem elencos bem jovens a gente falava já desde o início da partida o próprio Lennon o goleiro já com passagem na seleção tem só 23 anos o Taz o Gueroz titular tem 19 o Endel é titular com 22 o Tchorhanoglu com 21 é titular absoluto também da equipe entrou o Brandt de quem se fala muito bem tem só 19 anos um elenco muito jovem de jogadores ainda com muito a percorrer mas já com grande talento e solidificados jogadores já acostumados a atuar na Bundesliga no lado do Schalke também a gente já fez o primeiro jogo da equipe na competição o Maier é muito jovem bom de bola o Goretzka a mesma coisa o Gás que entrou no segundo tempo hoje jogadores de talento e um futuro pela frente aí a bola ficou o Muriel e amanhã tem rodada a dupla da Copinha na tela do Canal Campeão fique ligado a partir de 7 da noite horário de Brasília tem São Paulo e Figueirense e logo em seguida é a vez de RB Brasil e Flamengo é a terceira fase na Copinha pra você amanhã rodada dupla no Sport TV e tem também no Sport TV 2 no Sport TV 2 tem Sampaio Correio e Palmeiras nas 3 e meia da tarde quase 39 minutos acho que vai ter alteração aí é a mexida no Internacional agora entra o Jair acho que foi o Silva ali né que saiu inclusive o Silva com o cartão amarelo olha o Jair aí no meio do campo do Internacional opa olha o Jefferson aí leva o amarelo o Jefferson meio ali meio que sem perder a viagem não quis perder a viagem o Jefferson foi duro um lance desnecessário a entrada do Jefferson ali também amarelo pra ele confirmando então a saída do Silva né pra entrada do Jair na equipe do Internacional primeira alteração aí no segundo tempo né do Inter que veio com um time inteirinho diferente do primeiro tempo né do goleiro ou salava antigamente do goleiro do goleiro ao ponto esquerda mas enfim os 11 jogadores foram trocados aí pelo Argel em relação ao primeiro tempo botou o time titular no primeiro tempo um time reserva aí na segunda etapa o Argel 31 jogadores viajaram pra essa pequena pré-temporada pode fazer bastante teste pra essa parte da temporada nos Estados Unidos o time reserva que jogou o segundo tempo tem banco ainda à disposição aí o Banda meio sem opção ali o Inter tenta marcar a saída de bola do Bayer tapa do Polos faz o passe aperta agora o Jefferson retoma pro time do Internacional Alain avança Paulo Magalhães funcionou a tabelinha mas aí a bola ficou na dividida o Paulo Magalhães foi desarmado tenta voltar agora rapidamente tem espaço lá pro time do Bayer atacar pelo lado direito da defesa do Internacional chega dentro da área vem um chute cruzado desvio do Réver o Muriel saiu e a bola é dele 41 minutos do segundo tempo finzinho de partida e na sequência pra você tem o Sporta V News já já ao vivo pra você o Sporta V News com o Fernando Saraiva olha a rasteirinha ali se desequilibrou o Alain Réver falta pro time do Bayer Leverkusen tá sentindo aí o Christoph Kramer sofreu uma falta ali no intermediário o Alex chega dá uma forcinha enquanto isso vai cantando o torcedor colorado aí na Arena de Orlando o lance da falta ali nenhuma dúvida realmente houve a falta é um lance que pode levar perigo lá pro gol do Muriel ali o Marquinhos e o Alex na barreira o Jair também tá por ali preocupação do goleiro Muriel e a bola parada é com o Yurchenko nesse segundo tempo descanteio falta é ele que bate tá autorizado vai o Yurchenko faz o levantamento escava ali a jogada aérea com o Papa do Poulos a bola voltou pro Yurchenko o Inter recuperou ali o corte foi feito pelo Paulo Magalhães e tenta sair agora na velocidade o lançamento é bom a bola pro Alisson Farias corre ele pelo meio o Andrigo o passe foi no contrapê ali do Andrigo mas a sobra do Internacional Marquinhos tomou a bola e mandou lá na direita pro Alex ele bate forte preferiu o passe pro Marquinhos e o Marquinhos tinha até uma possibilidade de finalização tentou o passe e errou ele errou o seu último passe mas foi quem construiu tudo na jogada iniciou lá atrás fez uma inversão maravilhosa pro Alisson Farias e depois estava posicionado pra retomada e da tentativa de reiniciar o ataque do Internacional animou aí o torcedor do Internacional esse contra-ataque do time colorado mas já vamos aí com 44 minutos daqui a pouquinho estaremos nos acréscimos do árbitro americano Nima Sagafi aí Brant o Inter vai estreando aí com um empate mas um jogo cheio de gols seis gols o Inter chegou a fazer dois a zero o Bayern da Bercursa empatou o Inter fez três a dois e o Bayern voltou a igualdade no gol contra do Alain agora uma falta perigosíssima a favor do Bayern da Bercursa falta no lateral italiano Donati uma falta aqui pelo lado direito ali mais próximo né entrada da área e a bola já foi ajeitada ali pelo Yurushenko tá falando mais de jogar na área né não sei se com qualidade aí pra fazer a cobrança até porque ele é destro né Rafa duvidar não dá não ainda bem que o Tio Hanoglu não tá mais em campo de qualquer forma quem melhor bate na bola é o dono das bolas paradas do Bayern Bercursa preocupação do Muriel ali pra posicionar a barreira já entrando nos acréscimos do segundo tempo o Gandura lá tá animado né fazendo aquela embaixadinha ele que já comemorou o gol do Bayern tá ali atrás do gol do Muriel ali ó quatro jogadores do Inter na formação da barreira tem Urshenko tem Belarabe é ele que vai pra bola passou e Urshenko tocou pro Belarabe jogar ensaiada e o Alain apareceu pra cortar 46 do segundo tempo já já pra você o Sport TV News daqui a pouquinho com a apresentação do Fernando Saraiva levantando o posicionamento da defesa do Inter aí o Muriel escanteio pro Bayern Leverkusen finzinho de partida lá vem levantamento tem desvio Alain Costa tira de qualquer maneira mais um escanteio é o Bayern Leverkusen pressionando pra tentar a virada pra Buscava uma vitória de virada no finzinho cruzamento a bola afastada Belarabe brigou pelo rebote tentou o chute no bate rebate tira Jefferson de qualquer maneira o Inter não consegue ligar ali um contra-ataque insiste o Bayern na bola aérea Muriel no alto consegue fazer a defesa Muriel tenta achar alguém ali pra sair jogando Marquinhos tocou no momento em que apita o atro Nima Sagafe final de jogo tudo igual em 3 pro Internacional 3 também pro Bayern Leverkusen um jogo de 6 gols time titular do Inter no primeiro tempo um segundo time na segunda etapa 3 a 3 o Inter